Por incrível que pareça, aqui estou eu pra jogar Casey Animatronics. Animado? Nem um pouco. Vou conseguir? Nem um pouco. Você vai deixar o like? Aí vai. Aí vai, porque eu não tô com muita vontade, né? Mas eu tô na versão mobile. E parece até que eu tenho saúde no jogo. É estranho isso. Mas a gente vai tentar jogar. Não sei como, mas a gente vai tentar. Eu pensei em apagar a luz, mas aí vocês vão me enxergar. Eu acho. Então faz assim. Dependendo da quantidade de like que esse vídeo receber, eu coloco alguma lanterna aqui pra me iluminar e eu jogo de luz apagada, hein? Mas deixa o like. Comenta, se inscreve e vamos lá. Eu vou tentar jogar. Acredite ou não, eu vou tentar jogar. Novo jogo. Não esquecer de usar fones. Ah, fones. Parte importante que eu esqueci. Eita. Vamos sem fone mesmo. Tá. Escuro? Para agarrar numa lanterna, olhe para ela e carregue no botão de ação. Ah, cara. Eu tô tão animado. Eu tô tão animado. Olhe para... Ixi, é difícil de movimentar. Ixi, ixi, ixi. Eu tô olhando. E esse é o botão de ação? Clique no botão com a imagem para acender a lanterna. Ah, sim. Ah, sim. O departamento se preocupa muito nesse novo sistema de monitoramento. Nesse momento, eles nos dão um joystick e um lightsaber. Para agarrar num tablet, olhe para ele. Não pisca. E carregue num botão de ação. Ai, gente. Ai, gente. Eu tô olhando. Tem que desligar a lanterna? Eu tô... Eu tô olhando. Ah, tá. Tem que puxar na mão. Carregue o botão... Ligar do tablet... Espera. Carregue no botão de ligar do tablet... Para o ligar... Ah, tá. Entendi. Clique no botão com a imagem para ativar o modo de rastreamento. Ai, é muito Five Nights esse jogo. Ah, não. Não, não tá, não. Não, não tem. Bateria não. Tá, desliga. Ah, se eu chegar no scutoro. Não, não. O que é isso? Eu melhoro aproximar a caixa de futebol na sala de controle. Ou não. Após o esquema de evacuación na ponte de minha rua, a sala de controle está em B7. Ah, não, velho. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Mano. Anda. Por que que a porta tem que estar trancada, hein? Não, 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 não. Não. Eu vou morrer muito. Eu vou dar um susto. Eu vou morrer na vida real. Gente, gente, pera. Sem sinal? Não. Como que eu saio? Ah, tá. Gente. Esse barulho não é bonito. Eu não quero ficar aqui pra ver se tá com o bichinho. Ah, mano. Ah, eu não tô bem. Onde que eu tô indo? Sala de controle. Tá. Lanterna, você não pode acabar. É meio que assim. Ah, eu vou acender e vai dar ruim. 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 O que um sonho terrível! Já está à noite. É hora de ir para casa. Calle de noite. Espero que nada seja sério. Olá, Bishop. Maravilhosa noite, não é? Estou seguro que você não se lembra. Um monte de tempo passou desde a nossa última reunião. Como você gosta do novo sistema de surveillance? Horrível! Péssimo! Horrível! Péssimo! Péssimo! Por que? Por que? Ah, Dougie, eu não lembro nem onde que era a sala de controle. Eu não lembro, velho, onde que é. Ai, não. Tem uns buracos no teto. Eu acho que o bicho sai de lá. Que isso? Cara, eu posso me esconder no armário. Por que isso seria bom? Por que isso seria bom? Tá, sai. Mano, eu não lembro onde que fica, não. Ai. Ai. Tablet. Ah, tinha que estar sem sinal. É lógico. Por que que ele estaria com sinal? Por quê? Ai, velho. Ai, velho. Não, não posso. Não. Mano, vai embora. Ai, eu não tô me sentindo bem. Ai, por que que eu vou inventar de jogar isso? Ou, na próxima vez eu vou jogar Free Fire. Eu não tô nem brincando. Calma, calma. Calma, calma. Ah, encontre o código. Ah, 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 ah. Ai, eu tô com medo. Mano, eu não vou procurar o código. Desculpa. Ah, o código vai estar na mão dele, né? 6760. 6760. 6760. Corre! Que pernas pra que te quero. Eu encontrei o código. Ai, não. Ai, não. Onde que eu abro? Ai, lanterna. Mano, eu não tenho onde abrir. Mano, eu não tenho onde abrir. Mano, eu não tenho onde abrir. Ótimo. Fez barulho. Ótimo. Ótimo. Gente, eu não jogo, eu não gosto de jogo com jumpscare. 6760, não é? Well, I need to find the electrical panel. Quadro eléctrico. Meu amigo. Esquece o quadro eléctrico. Esquece o quadro eléctrico. Ai, minha lanterna. Ai, minha lanterna. Gente, desculpa. Não dá. Gente, desculpa. Não dá. Vocês viram o susto que eu levei. Eu acho que por hoje já deu. Eu tô arrepiado. Eu acho que por hoje já deu. A probabilidade desse vídeo ter uma continuação não é muito alta. Mas, se você gostou, comenta, vai. Comenta. E até o próximo vídeo. E aí? E aí? Obrigado.